Salve salve amantes da simulação, eu sou Marcos Urumun e estamos aqui mais uma vez expondo uma skin realmente é essa aí é diferente, essa aí vai ouro com os outros, é o ouro HR skins aí com a com o link de venda para modshop, se você clicar no link da modshop aqui à esquerda você vai ser redirecionado para lá e você com o caso você adquira algum mod, você estará ajudando a HR skins e por isso ela estará lhe concedendo uma skin das que estão para vender né, o mod de hoje é com o canal né, também os membros do canal podem adquirir até 5 skins todos os meses tá que bom tá chovendo até 5 skins todos os meses tá bom, o mod de hoje é um mod da modshop, é um carro muito raro de gente usar cara é uma pintura que realmente é uma pintura cara aqui ó, com o invictus DD 8x2 é mota tá, essa pintura não é qualquer coisa não viu não é qualquer coisa tô falando sério com vocês, bom a ver ele, a gente tá é para terminar aí os as explicações, estamos no mapa eu dourado pro, a estrada te chama, a gente tá aqui na cidade de Santos e a gente tá aqui na cidade de Santos, programa de concessões de rodovias do estado de São Paulo, Ecovias e a gente tá aqui na cidade de São Paulo, e a gente tá aqui na cidade de São Paulo, e a gente tá indo para Guaratuba, mas antes, olha isso cara teve um mané, ah bobagem skin 8K cara, que ela vai pesar, não é isso, não é assim que funciona não é assim como um mais um não é dois uma uma skin 8k não quer dizer que ela é mais pesada tudo depende da capacidade que vai ter o computador e como ele vai enxergar a skin a hr muito recentemente fez um retrabalho não me lembro não me recordo porque por qual motivo mas ele e tava tendo um problema de que a skin na pior qualidade e ela não tá funcionando então o cara não lê a skin então não amigo qualquer qualidade que seja a skin vai aparecer beleza tá aí o bichão e aí é e aí e aí Não posso enrolar muito porque eu tenho que assumir o trânsito aqui. Muito bonita a pintura, né? Não posso enrolar muito. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Não posso enrolar muito. 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 Pássaro Continue à direita e depois pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Pegue a saída Pegue a saída à direita Pegue a saída 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 Mantenha-se à esquerda. 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 Saia agora. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.